Vou gravar esse vídeo aqui para o canal do meu amigo, o Everton. O canal dele é bem ligado à questão da natureza. Em Aragaças, Goiás, é bem na divisa com Mato Grosso. Gente, esse lugar aqui é divino. Tem restaurante, tem piscinas, tudo de águas quentes, águas naturais. O Rio Araguaia é uma fonte de água quente do Araguaia aqui. Olha que lindo. Essa daqui é a mais natural que tem. Quente, quente a água. Tem pousada. Aqui, quem vem para passar final de semana, fica aqui na pousada com ar-condicionado. Tem os quiosques para quem não gosta de ficar misturado, quem quer trazer carne para passar, passar o dia. E ali dá acesso ao Araguaia. Gente, tem a praia particular. É muito linda. Aqui é a rampa de acesso à praia. Rio Araguaia. Perfeito, gente. Vale a pena, vale a pena mesmo. O lugar é maravilhoso. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto